Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vim mostrar para vocês como eu faço o meu sombreamento das plantas aqui do coqueiro, tá? Da folhagem, vou mostrar para vocês. É bem facinho, o que a gente vai precisar? Tinta branca, tá? De artesanato, a gente vai precisar de um pincel com cerdas duras, pode ser aquele bem velhinho, não precisa ter, e o principal ele tem que estar seco, tá? Vou mostrar para vocês como é o meu passo a passo. Vocês vão ter, precisar de uma folhinha de EVA ou algum papel, alguma coisa assim, para você pôr a tinta e bater, tá? A gente vai fazer assim. Vou mostrar para vocês, vocês, ó, eu carreguei ele com tinta, aí eu vou colocar assim, tá? E vou começar a bater aqui, para tirar o excesso, que eu pôr aqui no cantinho para vocês verem, ó. E aqui, vou bater e vou pegar, vou começar a fazer as batidinhas, ó, bem no cantinho. Começar a fazer assim e vou fazendo até terminar a folhagem. Vou virando, caso precise, e vou virando. Segura e vai dando batidinhas. Se precisar, é só carregar mais de tinta, tá certo? Como é coqueiro, não precisa de fazer fininho, tá? Ele é bem rústico. Pronto. Tá pronto, meninas? Esse aqui é o jeito que ficou, tá? Depois eu vou fazer assombreamento do caule, que vai ser totalmente diferente. Aí eu venho mostrar para vocês também em vídeo, tá bom? Beijinhos a todas. Até o próximo vídeo e fica com Deus. Tchau! Tchau!